E em Vitimarsum, o casal decidiu deixar o emprego na cidade para se dedicar à produção de morangos. A iniciativa deu certo e hoje eles colhem os frutos dessa atitude de coragem. Até o período da pandemia, o Elivelton e a Andressa tinham emprego fixo. Ele trabalhava em uma indústria de compensados de Vitimarsum e ela em uma confecção. Foi nesse período que eles tomaram uma decisão ousada. Saíram dos empregos para empreender na propriedade rural onde vivem, na tifa Ribeirão Marreco. Começaram então a cultivar morangos em 2021. A gente sempre tinha a ideia de fazer um negócio para nós. E daí a gente foi pesquisar o mercado e vimos que Vitimarsum tinha uma grande oportunidade do morango prosperar. E ali que surgiu a ideia. Aí saímos das empresas, do serviço que nós tínhamos e começamos a plantação de morango. E hoje estamos aí na luta. Um desafio no início, com certeza, porque a gente tinha que pegar e correr atrás do cliente, para a pessoa ficar conhecendo a gente. O negócio deu certo e hoje, três anos depois, eles já têm três estufas, onde cultivam 6.500 pés. São cinco variedades. Os morangos plantados recentemente são cultivados em sistema de calha, onde o substrato é depositado dessa forma, diferente dos slabs. Segundo o produtor, o material que comporta o substrato na calha é mais resistente. As três estufas têm sistema de fertirrigação. Eles colhem em torno de 60 quilos por semana, em 3 mil pés, já que as novas variedades ainda não estão produzindo. A meta é chegar a um quilo por ano em cada pé de morango. A maior parte da colheita é para venda direta ao consumidor. A nossa produção é 90% cliente final. É por isso que a gente optou de colocar mais variedades, porque o nosso cliente, como ele é final, ele quer uma fruta doce. Atendemos também confeitarias, mas a maior parte é cliente final. Merenda escolar também. Inícios da semana a gente atende merenda escolar. Como os morangos são produzidos sem agrotóxicos, para controlar os insetos inimigos da plantação, eles usam aqui essas garrafas suspensas com cola entomológica, que é uma cola específica para a captura dos insetos. Tem aqui amarela, tem vermelha, tem azul. Cada uma dessas cores atrai um tipo de inseto diferente. E quanto mais ensolarado estiver o clima, melhor, já que a umidade favorece o surgimento do mofo e a produção fica lenta. Isso exige mais cuidado ainda. É bom de trabalhar, só que dá serviço. Tem que estar mexendo com ele, tem que estar podando, tem que estar colhendo, tem que estar olhando praga. E como não é sem agrotóxico, é tudo mais complicado ainda, devido a não poder usar os produtos biológicos. Além da venda dos morangos in natura, eles produzem e comercializam licor e geleia. Quem quiser adquirir os produtos ou conhecer a plantação para se inspirar, precisa entrar em contato antes, porque nem sempre tem morangos à pronta entrega. Para o casal, a decisão de deixar o trabalho fixo para se dedicar à lida no campo, compensou. A gente trabalhou dez anos praticamente na empresa e no início não é fácil. A gente sente falta daquele mensal, mas depois que a coisa vai engrenando, é muito bom. E o mais importante é que trabalhando com o nosso próprio negócio, a gente está todo dia junto com o nosso filho. É muito bom trabalhar com morango. Quando a gente está aqui em cima, não dá mais vontade de sair. É uma terapia trabalhar e estar aqui tirando a folha e vendo aquela florzinha que no futuro ela vai dar aquele fruto, aquele morango gostoso. E daí com o filho sempre junto e brincando e comendo morango é muito bom. E aí E aí E aí Obrigado.